Música Boa tarde, meu nome é Yasmin Mikaeli, sou do sítio Jaboticaba, participo do grupo Chama Viva de Cristo e participo do fundo rotativo Eu e Mais Treze Jovens. No fundo rotativo eu fui contemplada com ovelha e um carneiro, esses dois vermelhos que estão aqui atrás. Todo dia eu levo eles para o campo pela manhã e pela tarde eu trago eles novamente. Eu vou na casa deles todos os dias e o esterco eu coloco num cantinho separado, que serve para colocar nas plantações. Nessa quarentena eu estou trabalhando com meu pai na plantação e cuidando dos animais. E você, jovem agricultor, o que está fazendo nessa quarentena? Música Música